Nesse vídeo aqui eu vou te ensinar a tirar o seu cachorro do quarto, se ele está te atrapalhando para dormir à noite. Se você ficou curioso para saber como é que a gente faz esse processo, como é que a gente resolve esse problema para o seu cachorro dormir fora do seu quarto, fica comigo até o final e roda a vinheta, editor. Esse é um problema que muitas famílias têm e as famílias elas deixam o cachorro continuar dormindo no quarto porque não sabem como fazer para tirar sem o cachorro ficar chorando, sem ficar acordando os vizinhos, todo mundo reclamando. E é por isso que eu elaborei um passo a passo aqui para te ajudar a resolver esse problema de uma vez por todas e você não ficar mais passando por problemas do seu cachorro durante a noite, ele te incomodando para dormir, acordando muito cedo. Você vai conseguir resolver esse problema, eu vou te mostrar todo esse passo a passo agora. Mas antes de te mostrar isso, eu só vou te pedir para você clicar no botão aqui abaixo e deixar o seu like. Isso é muito importante aqui para o canal, para o YouTube entender que esse aqui é um vídeo legal, um vídeo relevante. Recomendado esse vídeo para mais pessoas. E também já aproveita, clica no botãozinho aqui abaixo para você se inscrever no canal que eu estou sempre postando vídeos de adestramento, vídeos explicativos, tudo o que você tem que saber para você ter uma convivência melhor com o seu cachorro. E também, se você quiser um passo a passo mais organizado para você resolver qualquer problema que você esteja passando com o seu cachorro e educar ele da maneira certa, dá uma olhada no meu curso Como Resolvido, que está no primeiro link da descrição que vai ser o melhor investimento que você vai fazer pela educação do seu cachorro, beleza? Agora sim, vamos para o vídeo. Então, se o seu cachorro está te atrapalhando para dormir, não só esse problema de te atrapalhar para dormir, mas está apresentando outros problemas, está com posse pela sua cama, está fazendo xicocô na sua cama, o cachorro está destruindo alguma coisa do seu quarto, está destruindo o seu travesseiro, você tem que tirar o seu cachorro do seu quarto, ele não pode mais ter acesso ao seu quarto. É muito importante que você faça isso, porque acesso ao quarto, à cama, isso é um privilégio para o cachorro. Por que eu estou falando de tirar o cachorro do quarto? Porque se você quer que o seu cachorro também pare de dormir com você na sua cama, o cachorro fica te acordando durante a noite, se mexe muito, o cachorro é muito grande, você não vai conseguir tirar ele da sua cama se você não tirar também do quarto. Porque não adianta a gente tentar condicionar o cachorro para dormir na cama dele, porque sempre que a gente dorme de noite, o cachorro vai ficar pulando para cima, porque ele vai ver que não tem ninguém para corrigir ele. Você vai acordar durante a noite, seu cachorro vai estar lá, dormindo no seu pé, dormindo entre você e seu marido, você e sua esposa. Então você tem que tirar ele do seu quarto. E como é que a gente vai fazer isso? O primeiro passo para você tirar o seu cachorro do seu quarto é você determinar o cantinho onde você quer que ele durma. Ah, você quer que ele durma em outro quartinho, na área de serviço, na cozinha. Eu já tenho que ver esse cantinho onde eu quero que ele durma e eu vou começar a deixar tudo do cachorro lá. Eu tenho que fazer o ambiente do cachorro, o cantinho do cachorro, que lá vai ter a comida, vai ter a água, vai ter a caminha dele, vai ter os melhores brinquedos, vai ter a comida. Eu tenho que começar a prover tudo que o cachorro mais gosta dentro do cantinho dele para ele já começar a criar um vínculo com aquele local. E assim vai ser muito mais fácil da gente conseguir fazer essa transição para o cachorro dormir sozinho. Um dos maiores erros que as pessoas comentam é não fazer esse passo a passo, não fazer esse meio termo. A pessoa quer tirar o cachorro do quarto, da cama, colocar ele para dormir em outro local e aí por isso que não funciona. Porque o cachorro vai lá, ele chora muito, ele fica arranhando a porta, ele quer entrar de novo, porque acaba sendo muito traumático para o cachorro, principalmente para aquele filhotinho muito novo, ou até mesmo para aquele cachorro que já está dormindo no quarto há muito tempo, ele está condicionado a dormir no quarto há muito tempo e você está querendo mudar a rotina dele de uma hora para outra e não vai funcionar assim. Para você conseguir fazer essa transição de uma forma que não seja traumática para o seu cachorro, você precisa fazer esse desmame aos poucos, que a gente fala. Você tem que começar durante o dia, separando o seu cachorro no cantinho onde você quer que ele durma. Começa há pouco tempo. Durante a comida, vai comer lá, vai ganhar os melhores brinquedos, tudo de bom que você puder oferecer para o seu cachorro, ele vai ganhar no cantinho dele um osso, um brinquedinho recheado, justamente para a gente começar a trabalhar esse vínculo do cachorro com o espaço. Em contrapartida, ele vai continuar dormindo com você durante a noite no seu quarto. Durante alguns dias a gente vai fazer isso. Associações positivas durante o dia e durante a noite ele vai dormir com você. Depois de alguns dias, depois de uns 5 dias, uma semana, para a gente conseguir fazer essa transição de uma forma mais leve. E como é que essa transição deve ser feita para o cachorro efetivamente, agora sim, dormir no cantinho dele? A primeira dica que eu vou te dar para você conseguir fazer com que o seu cachorro durma no cantinho dele sem ficar chorando, de uma maneira tranquila, é não deixe ele dormir tanto durante a tarde. Por quê? A rotina do cachorro, geralmente, ele dorme bastante tarde. Como é que funciona? O cachorro acorda, já é cheio de energia e tal, a gente vai lá, alimenta, brinca um pouco, aí o cachorro depois ele gasta energia de tarde, ele dorme, e de noite, quando as pessoas chegam em casa, o trabalho, o cachorro fica bastante ativo. O que eu tenho que tentar fazer? Eu tenho que tentar inverter um pouco isso. Escolhe um final de semana, escolhe um dia mais tranquilo, você tem mais tempo no seu cachorro. Tenta não deixar ele dormir tanto durante a tarde, para a gente conseguir direcionar esse sono dele para a parte da noite. Então, estimula brincadeiras, oferece brinquedos, atividades para o seu cachorro, para a gente, dessa forma, conseguir direcionar o sono dele para a parte da noite, assim vai ser bem mais fácil. Outra dica muito boa é você não alimentar o seu cachorro muito tarde. Tenta alimentar o seu cachorro até umas 6, 7 da noite, não alimenta o cachorro 10, 11 da noite, muito tarde, porque o cachorro vai ficar bem agitado, bem ansioso, próximo da hora de dormir. E aí você não vai conseguir fazer com que ele relaxe para dormir sozinho. Uma outra dica muito boa também é você gastar a energia do seu cachorro antes de dormir. Pega uma hora antes do seu cachorro dormir, você vai gastar bastante energia dele. Faz um passeio prolongado, joga bolinha dentro de casa, brinca de cabo de guerra, brinca com alguma coisa, para gastar a energia dele, para realmente o seu cachorro ficar cansado. Porque assim também vai ser bem mais fácil dele dormir sozinho, dele dormir no cantinho dele tranquilo. Uma outra dica muito legal também é você colocar uma playlist de músicas para acalmar o cachorro. Eu tenho uma playlist bem legal aqui no meu canal do YouTube, eu vou colocar inclusive o vídeo aqui na descrição para você dar uma olhada. E como é que funciona essa playlist, né? Você vai deixar rodando para o seu cachorro durante a noite, não precisa colocar muito alto para você também não ficar escutando, mas se você tiver uma Alexa, ou se no cantinho do cachorro tiver uma TV Smart, alguma coisa do gênero, você vai deixar essa playlist do YouTube rodando durante a noite para o seu cachorro relaxar, para ele ficar mais tranquilo, vai ser bem mais fácil dele ficar no cantinho dele sem ficar chorando e consequentemente dormir lá também, né? Relaxar durante a noite para dormir lá. E aí quando chegou a hora do seu cachorro dormir, você vai apagar tudo. Tenta dormir também para não ficar nenhum estímulo sonoro, estimulando o seu cachorro a querer estar perto de você. Você vai fazer como se fosse um exercício, né? Esse exercício de separar o cachorro durante o dia, agora você vai separar o seu cachorro na parte da noite, na hora que ele for dormir sozinho. Você coloca ele lá para dormir sozinho, pode dar um brinquedinho para ele, liga a música e tudo mais, aquilo tudo que eu falei, e aí você vai dormir também. Apagou tudo. Muitas vezes o cachorro já dorme de cara, né? E aí você já consegue fazer essa transição, né? De uma forma efetiva, já conseguiu mudar ali a rotina do cachorro. Mas muitas vezes isso não acontece. Eu sei que vão ter algumas pessoas que vão falar, Bernardo, já tentei isso, meu cachorro ele chora, né? Começa a chorar durante a noite, 3 da manhã ele acorda chorando, né? Ou até muito cedo também ele acorda chorando. O que eu posso fazer para resolver? A primeira coisa que você tem que fazer, se você colocou o seu cachorro para dormir, ele começou dormindo ali e do nada ele acordou chorando, você não pode atender o seu cachorro na mesma hora. Isso é a pior coisa que você pode fazer isso. Por que é a pior coisa? Porque se o seu cachorro entende que ele começou a chorar e você foi lá e abriu o portãozinho, colocou ele para dentro do seu quarto de novo, ele entende que esse latido, esse choro dele tem força. E ele começa a fazer isso o tempo todo, porque ele sabe que você vai lá e vai tirar ele. Então não é isso que a gente quer. O que você precisa fazer? Você precisa ignorar o seu cachorro pelo menos 10, 15 minutos, para dar a chance dele voltar a dormir, dele parar de chorar pelo menos. Isso é muito comum de acontecer também, acontece em alguns casos, não em todo caso isso vai acontecer, mas acontece, o cachorro começou a chorar ali, a gente esperou ali 5, 10, 15 minutos ali, ninguém vai sair reclamando, causou isso dos vizinhos, vão acordar, a gente espera esse tempinho. E se o cachorro parar, maravilha, né? Muitos cães param e aí já voltam dormir durante a noite toda. Mas se o cachorro não parar, né? Tem cachorro que é insistente, chora a noite toda, o que você vai fazer? Você vai liberar o seu cachorro depois de 15 minutos, você vai lá no cantinho do cachorro, abre o portãozinho, abre a porta, deixa ele sair, sem dar atenção para ele nem nada. O cachorro não vai associar dessa forma que você foi ali porque ele estava chorando, né? Porque já passou um tempo, já passou uns 5, 10 minutos, você foi ali fazer outra coisa. Abriu a porta, o margem foi lá, fez outra coisa no cantinho dele, sem dar atenção, sem olhar, sem falar. Aí o cachorro foi lá, beleza, vai dormir com você. No dia seguinte, você vai fazer essa mesma coisa, essa mesma rotina de novo. Porque como é que a gente consegue mudar essa rotina do cachorro todo dia tentando fazer um pouquinho? Então você vai fazer o mesmo esquema, não deixar o seu cachorro dormitando durante a tarde, gastar energia na parte da noite, alimentar até tal hora. O que a gente pode fazer é talvez intensificar um pouco mais isso, tentar gastar um pouco mais energia do cachorro do que eu gastei no dia anterior, né? Tentar ignorar um pouco mais caso o cachorro acorde no meio da madrugada, ignorar um pouquinho mais para dar a chance dele voltar a dormir. Porque a ideia, no final de tudo, é que o cachorro consiga fazer essa transição para essa nova rotina, que agora ele estava acostumado a dormir comigo, né? Durante um tempo, e agora ele vai passar a dormir sozinho. Então a gente tem que ir trabalhando essa rotina na cabeça do cachorro, né? Porque uma hora a gente vai conseguir fazer com que o cachorro durma a noite toda. E esse é o passo a passo para a gente conseguir trabalhar essa nova rotina, né? Então você tem que fazer todo dia um pouquinho, ter um pouco de insistência, um pouco de constância, porque assim você vai conseguir tirar o seu cachorro do seu quarto para você dormir melhor, para você conseguir ter mais intimidade com o seu cônjuge. Eu sei que é difícil aquele cachorro ficar no seu pé o tempo todo, né? Mas é só você seguir esse passo a passo que vai dar certo. E se você tiver mais dúvida como resolver esse problema, dá uma olhada no meu curso Como Bem Resolvido. Eu tenho certeza que vai te ajudar muito também. Eu quero que você deixe aqui nos comentários se o seu cachorro te atrapalha muito para dormir. O que você já tentou para tirar ele do quarto? Comenta aqui abaixo que eu quero saber, né? O que você está passando com o seu cachorro para te ajudar. Tamo junto!